Olá, meu nome é Gustavo Guimarães Caldeira Vieira, eu sou perito judicial e professor de cálculos trabalhistas aqui no Prolabore e gostaria de convidar você para acompanhar o nosso novo curso sobre trabalho doméstico, direitos, obrigações e questões práticas à luz da Emenda Constitucional 72 de 2013 e Lei Complementar 150 de 2015. Esses dois dispositivos legais trouxeram novos direitos ao trabalhador doméstico e não apenas direitos ao trabalhador doméstico, mas também obrigações para o empregador doméstico. Com as disposições contidas nessas duas normas, o empregador doméstico passará a ter novas obrigações e é justamente essa questão relacionada a todos os direitos e todas as questões principalmente práticas envolvendo esse trabalho doméstico que nós vamos abordar no nosso curso. Gostaria de destacar as questões pré-contratuais envolvendo a formalização do contrato, a redação de um bom contrato de trabalho, no desenvolvimento desse contrato de trabalho, com a fiscalização do trabalho, o controle de jornada que agora passa a ser obrigatório e por fim as questões relacionadas ao pagamento mensal, que a partir de agora terão uma nova sistemática, o empregador doméstico deverá se cadastrar num sistema gerado pela Receita Federal, que é o E-Social Doméstico. Lá ele deverá se cadastrar, cadastrar o trabalhador doméstico para gerar as guias de pagamento, não apenas da remuneração, mas contemplando também a contribuição previdenciária, o FGTS, o salário família eventualmente, todas essas questões serão abordadas no nosso curso de uma maneira bem prática, bem didática, mostrando passo a passo e até chegar na rescisão do contrato de trabalho, que poderá gerar a multa de 40% do FGTS ou não, dependendo do tipo de rescisão e o pagamento das demais parcelas rescisórias. Conto com você, te aguardo, muito obrigado, até lá!